Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Tela Mix Eu sou Luiz Felício e a partir desse momento vocês estão convidados a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito deste filme que eu assisti alguns dias atrás e decidi vir aqui, além de tudo, para passar essa dica no qual eu me refiro ao filme Pig isso mesmo, que até é uma forte conotação, pois traduzindo em português quer dizer porca e em seu título original, Cerdita isso mesmo, trata-se de uma produção espanhola que até então está fora do mainstream mas que traz uma proposta interessante que eu vou contar com detalhes para vocês daqui a pouco pois, afinal de contas, eu gostaria muito de fazer um convite para quem ainda não está inscrito aqui no Tela Mix poxa vida, dá uma forcinha aí, se inscreva e saiba que eu não falo só a respeito de filmes e seriados e sim, tem outros conteúdos tão interessantes quanto que eu vou deixar para que você descubra e meu amigo ou minha amiga, se você já está inscrito por aqui dá uma forcinha aí, vai, compartilha não só esse vídeo, como nos nossos outros conteúdos ou seu vídeo preferido, que nós já fizemos até hoje em suas redes sociais e vamos chamar a galera para vir para cá na verdade, a história traz Sara, que é uma adolescente aí na casa dos 16, 17 anos que mora com os pais em uma cidade bem interiorana quase uma vila no interior da Espanha acontece que Sara como ela é um pouco gordinha obesa ela sofre bullying constantemente daquelas meninas que se consideram as patricinhas daquela região e ela na verdade é uma menina a Sara, no caso, é uma menina muito estudiosa mora, como disse ainda há pouco, com os pais e trabalha juntamente com eles em um açougue que na verdade é a subsistência da família ali naquele local e eles assim como a Sara são assim meio fofinhos sabe meio meio gordinhos mesmo principalmente o pai que é o que se destaca mais ali e essa galerinha do mal ali que se acha na vizinhança acaba não só fazendo bullying com a Sara como um certo dia indo lá e faz umas fotos e coloca lá no Instagram marca família dos porquinhos coisas desse tipo pois bem a partir daí você começa a conviver diretamente com o drama da Sara com esse bullying que eu faço questão de destacar aqui a excepcional atuação dessa atriz que eu não conhecia que é a Laura Galen isso mesmo ela é espanhola muito boa atriz na verdade ela se entrega de uma forma que ela consegue de fato passar as emoções o que é uma pessoa nessas condições passar por um bullying não é aquela coisa de só ah gordinha ah mais fofinha ou colocar o nome de um personagem de história em quadrinhos alusivo não de fato o pessoal zoa ela e zoa mesmo e olha que eu já vi quando eu era criança pessoas serem zoadas sofrerem bullying exatamente nessa proporção por isso que eu tirei o chapéu em ver a atuação dela mas não fica só na parte do drama calma aí que a gente vai chegar na questão mais interessante que onde eu sei que muitas pessoas gostam do suspense e do terror aqui no canal vão se interagir melhor nesse momento um dia a Sarah ela decide sair pra tomar um banho de piscina na verdade é uma piscina comunitária lá na Europa é muito comum isso durante o verão tem algumas piscinas abertas pra galera ir lá e é meio retirado da vila onde ela mora só que chegando lá a galerinha do mal decide zoar ela dá uma uma zoada mais legal mesmo só que eles não contavam que tinha um cara psicopata por perto e esse cara meus amigos ele acaba se apaixonando pela Sarah então claro que ele vai lá toma as dores pega essa galera pra dar uma uma zoada pior neles do que eles estavam fazendo com a coitada da Sarah a Sarah presencia isso ela fica sabendo só que ela também começa a despertar um certo afeto por esse cara que é psicopata que sequestra as meninas e a galera que tava zoando ela e é aí que o filme ele começa a se tornar interessante não só por esse enredo mas uma coisa que me chamou muita atenção se você assistiu o filme é que essa diretora também que eu não conhecia chamada Carlota Martinez Pereda ela tem um olhar cinematográfico ao qual ela consegue te distrair com alguns elementos em dados momentos do filme que torna aquilo naturalmente sinistro sabe por exemplo você pensa que não tem absolutamente nada no escuro daqui a pouco sai um touro sai uma vaca dali no escuro do nada e não tem nada a ver com a trama do filme mas aleatoriamente ela consegue unir alguns elementos na direção que isso na minha opinião faz com que fuja da caixa daquele terror jumpscare hollywoodiano que a gente tá acostumado então eu achei muito positivo esse olhar cinematográfico dessa diretora duas coisas só que não fazem lá tão diferença mas que eu não gostei na versão que eu assisti na internet ok é que ela filmou em 4x3 ou seja aquele formato quadrado e não em 16x9 widescreen que a gente tá acostumado desde lá de 2010 2011 quando se perpetuou esse formato e também na cópia que eu assisti na verdade o filme ele é falado em língua espanhola só que eles dublaram em inglês nossa gente dublagem quando os caras pegam um filme japonês e dublam por cima em inglês ou no caso aqui espanhol dublado em inglês pra gente ver a legenda em português nossa fica meio esquisito mas sabe é o que talvez me importei mas nem tanto eu gostei da proposta do filme mesmo porque nos filmes hollywoodianos da vida sempre tem um serial killer do estilo Jason Michael Myers Fred Krueger né mas são caras assim meio sobrenaturais e que nem todas as vezes mostram o propósito pelo qual eles aparecem ali eles aparecem matando e tal agora esse cara do filme da Pig eu achei ele interessante porque de fato é um cara como qualquer um pode topar por aí com um tipo desse sabe tipo você não vê que tá escrito psicopata na cara do cara escrito na testa dele é um cara que parece normal mas que ele tem um propósito ele tipo ele pô eu me apaixonei pela Saara e tô vendo a galera zoar ela vou tomar as dores dela só que pegando o enredo de que o cara não é nada bom na cabeça o cara zoou o barraco com todo mundo legal e isso é bem natural se você parar pra pra pensar não é um personagem Hollywood é um personagem daqui e a atuação eu reforço mais uma vez da atriz que interpreta a Saara traz você sabe me levou pra dentro da história de uma maneira assim bem natural bem transcorrente e olha ela faz o papel de uma adolescente e na verdade tava vendo o IMB da atriz ela já tem mais de 35 anos ela não é novinha ela parece ter essa cara de bebê que todo mundo tá vendo aí mas ela já tem 36 anos e olha putz tomara que dê uma guinada na carreira dela quem sabe a partir desse filme porque merece ela conseguiu entregar um personagem fidedigno pelo menos pelo qual é a proposta da direção do filme certo você vê que de fato é uma adolescente problemática por causa dos seus problemas e que não são poucos e como muitos por aí infelizmente já tiveram esse problema e alguns outros ainda tem ao redor do mundo inteiro e ela passa meio que também a se apaixonar pelo cara porque e isso é contado de uma forma psicologicamente bem natural no filme como ela não é uma garota popular ela não é uma garota que os caras dão em cima dela ela de certa forma acaba se reprimindo se apaixonando pelo cara e aí que a gente vai ter um desenrolar aí da história bem tenso ok não chega a ser um terrorzaço psicológico mas que você vai querer ficar até o fim para saber qual vai ser o final dessa história toda e principalmente entrar dentro do drama dessa personagem bem meus amigos então está dada a dica ok essas pelo menos foram as minhas opiniões e a dica para você tentar assistir algo diferente algo fora da caixa para sair só do do formato hollywoodiano só das séries pré-fabricadas na netflix e outras coisas mais fica aí a dica pig ou em seu título original ser dita eu e o Luiz Cd se vou ficando por aqui mas com certeza a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos e não se esquece de se inscrever no canal até lá e não se esquece tchau tchau